Cidadãos da cidade de Nampula resistem em não cobrir a boca e o nariz em locais de aglomeração, espaços públicos, transporte, entre outros, contrariando recomendações sanitárias de prevenção da Covid-19. Por aqui, acredita-se que a Covid-19 acabou. Toda a gente aqui não tem máscara. Calor, mamãe. Aquele tempo sim, cada pessoa estava por máscara, não sei quando, mas agora não. Talvez já acabou. Por conta disso, a procura pelas máscaras de proteção contra a Covid-19 reduziu e quem está no negócio lamenta. Esse estilo está lento, não é como antes. Muita gente fala que esse coronavírus já acabou. O negócio não vai como antes, porque agora aqui é muito difícil. Uma pessoa se vende 200 litigais é normal. Agora até facilita porque ali no hospital, no outro lado nem não compram. O médico de clínica geral no Hospital Central de Nampula, feito ao internamento transitório de pacientes suspeitos de Covid-19, recomenda o reforço das medidas de prevenção, dada a ameaça de uma terceira vaga no país. A recomendação que nós damos é que a população continue observando as medidas de prevenção da Covid-19, que é o distanciamento de dois metros, uso de máscaras, observância da etiqueta de tosse e outras medidas emanadas pelo decreto presidencial. de Nampula para a voz da América, de Nassualerim.